Inuculante é necessário para silagem de milho? Então aqui é o Matrô falando com o canal Dicas da Roça é mais. A gente vai esclarecer bastante dúvidas de pessoas que usam dizer assim, vou apanhar inuculante porque vai conservar minha silagem. Então vamos falar sobre o que o inuculante faz na silagem. Então na verdade a conservação da silagem não é pelo inuculante, mas vamos citar um problema que pode acontecer que ela conserva sim, mas não é certo que ela conserva. Então vamos fazer no próximo vídeo sobre conservar a silagem. Então inuculante gente, comprado de firma, ele tem um, como se diz assim, uma garantia grande pela fábrica que fabrica, que ele é antiácido, tem bastante nutriente que faz a fermentação. Então não estou falando que quando eu falo assim, no meu canal tem um vídeo de inuculante caseiro de baixo custo, não estou falando que é para você deixar de, se você confia no inuculante de firma, de fábrica, não estou falando que é para você parar de apanhar. Então cada um pensa de um jeito, eu respeito o seu pensamento. Então é assim, você faz a silagem e não aplica o inuculante, está certo? Se esse é um dos fatos que pode acontecer, você não aplicou inuculante, nem o caseiro, nem nenhum, nenhum tipo. E aí acontece assim, vocês sabem que em vários lugares é assim, e eu creio que muitas, já vi até gente fazendo, como se diz assim, é um vídeo de brincadeira, o cara fazendo tipo uma brincadeira, mas só que acontece mesmo, não tem como. Aqui mesmo já aconteceu na outra silagem passada, não consegui gravar, mas acontece. Então quando você não aplica o inuculante, a fermentação da silagem vai ser lenta. Se tem inuculante no mercado, você pode abrir silagem com 30 dias, ela faz a fermentação em 30 dias. Então o normal de uma silagem sem inuculante é de 60 a 90 dias para fazer a fermentação, aí depende do local que está, tanto de sol que pega. E aí, como eu já tenho vídeo meu feito, nós fizemos vídeo comprovando aí que a gente fez a silagem com o inuculante caseiro, que tem vídeo já, já mostrei. Ela não chegou nem a fechar a silagem, porque a gente estava necessitado de comida para as vacas, ela não chegou a fechar. Então, na verdade, o inuculante não é para conservar a silagem, eu vou citar aqui para você agora. Porque que ela pode, você pode pensar assim, não é um conservante, mas não é. Então assim, vamos supor que escapou a bezerrada lá da frente ali, tem uma bezerrada aqui na frente que eles têm acesso, se eles quiserem sair correndo lá. Nem sempre isso acontece, já aconteceu à noite, sempre à noite, de dia não acontece isso. Acontece isso aí, correndo de lá, sai pela estrada, eles dão uma volta aqui e vem aqui. Chega aqui, o que que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é subir em cima da silagem e pular de alegria, porque escapou, né, como se fala o balé das vacas que fala. Então, expul de alegria porque eles escaparam. Então isso daí que acontece, se já fez a fermentação, vai estragar menos. Então, por isso que tem pessoas que acham assim, não, inuculante é um conservante, não é conservante. Mas isso funciona, por quê? Porque a fermentação foi muito mais rápida, aí o que aconteceu? Fermentou mais rápido, estraga menos. Então, inuculante não é um conservante. Então, nós vamos fazer vídeo depois falando sobre como se conservar uma silagem. Que a gente aqui também já passou por momentos difíceis que acontecer de perder bastante silagem. Você tem que chegar aqui com o balaio aqui, com o jacá, balaio, não sei como é que cada região fala de um jeito, né. Chegar ali, puxar a onda ali, entrar no meio ali, cortar assim mais ou menos dois, três palmos, porque apodreceu o meio. Por quê? Porque acontece de furar a lona, acontece de não vedar direito, né. Então, quando você faz o trabalho inuculante, se é caso de fermentação, ele vai fermentar mais rápido. Então não é um conservante. Então é isso aí. Então, gente, se você gostar dos vídeos aí, vai gostando, se inscreve no canal, né. Ativa o sininho de notificação e também, se não tiver mais esclarecido, também você pode deixar um comentário. E deixar o joelho também, né. E aí, como a gente tá sempre falando, como eu disse aí pra vocês, né. Sempre a gente vem fazendo dois temas, a gente vai falar de novo. Isso aqui, ela é uma silagem de milho. Como sempre eu falei lá atrás, sempre eu falando. Quando eu trabalho com piquete, o piquete, ele te dá, né, mais vantagem, assim, em tempo. Pra você trabalhar, você tem como fazer mais coisa. E também, você gasta menos. Gasta bem menos. E aí que eu falo. Então, talvez a pessoa lá atrás, ela falou assim. Ah, o Matheus parece que não sei. O Matheus acha que ele anda falando bobagem. Porque ele fala que a cidade de milho é muito cara. Então, a cidade de milho, ela é cara. Pra você fazer, ela é errada. Se você fazer certinho, do jeito que tem que ser, ela não sai cara. E eu fiz a conta, né. No vídeo passado. Que vocês vêem que pro gado que tá dando leite, ela fecha. Agora pro gado que não tá dando leite, que nem. O gado de segundo lado tem comercial de milho. Tem sim. Precisa comercial de milho. E, então. Porque logo eu vou falar. Depois aí, mais daqui uns dois, três vídeos. Eu vou falar porque que a marca de segundo lado tem que comer a silagem de milho. No tempo do fruto, no tempo do inverno. Então. O que que eu quero chegar no ponto? Essa silagem de milho aqui, ela se torna caro. Sabe pra quê? Pra gado seco. Gado sorteiro. Gado apartado, né. Aqueles. Bezerrada. Cara. Essa silagem aqui pra você dar pra bezerro. Vai ter um bom desenvolvimento nas bezerras, né. Nas novilhas de leite que vai ser próximo, né. A criar. Pra dar sil. É um excelente. Só que tem um problema. O gado partado, o gado seco, não tem renda. Ele vai virar renda, ele vai gerar receita de dinheiro. Mas daqui nove meses, daqui oito meses, né. Então. É um investimento pra longo prazo. Que nem eu já falei. É um investimento pra longo prazo. Só que. Tem como você evitar de dar silagem e punhar outro tipo de silagem. Mais barato. Que nem nós aqui. Nós temos silagem de sorgo. Pra bezerrada apartado. Bezerrada. Né. Segundo lote não pode dar. Não pode dar. Dar. Sorgo. Silagem de sorgo. Segundo lote tem problema. Eu logo vou falar sobre isso. Mais pra frente eu vou falar outro vídeo. Não pode estar dando silagem de sorgo. Você vai ter complicação. Então. É isso que eu vim trazendo aqui pra você. Se você gosta. Você tá tendo benefício. Tá gostando. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Pros amigos aí. Do grupo, né. E é isso aí. Então. Ela se torna caro pra esse tipo de gado. Agora pra vaca de leite ela fecha a conta. Então como se diz assim. Né. Eu deixei de falar isso. Mas. Talvez a pessoa fala assim. O Matheus não entendo. O Matheus. Que quando. Ele tava falando que tava trabalhando piquete. Que a silagem era muito caro. Sim. A silagem era muito caro. Por que que a silagem era muito caro? Porque tem piquete. Na hora que tem piquete. Tempo da chuva. Tem piquete. Ela se torna caro assim. Sempre tratado do gado. Com silagem de milho. Tendo piquete. Pra quê? Aí o tempo do frio. Vou falar pra você. Tempo do frio. É tudo já. Já é. Como se diz assim. Já. Já dá tudo certo. Ó. Tempo do frio. Não tem piquete. Né. O único piquete que vai ter. Se você quiser fazer. Que dá muito bom resultado. É. É plantar aveia. Mas só que a aveia. Ela começa mais um pouco. A tarde. Um pouco meio tarde. Do que a do começo do frio. Que nem agora. Aqui pra frente. Tá só. Menos brotando piquete. Menos. Menos tá brotando. Menos vai brotando. Cada dia que se passa. Menos vai ter piquete. Aqui pra frente. É só. Só comida no coxo. Não tem. Não tem piquete. Então. Existem regiões. Que são mais. Mais. Quente. Que ainda vai continuar no piquete. Então. Pra nós aqui. Já tá. Já. Já pode falar assim. É mais um mês. Dois. Um mês. Mais ou menos. Ainda consegue manter. Vaca do segundo lote. Nos piquete. Mas eu creio. Só se esquentar bastante. Porque tá chovendo bastante. Com. Com o tanto de chuva. Tá chovendo. Pode esfriar. Antes. Antes do tempo. Então. Em março. Hoje é nove de. É. Nove de dez. Ah. Sei lá. Acho que é dez de março. Então. Já vou falar pra você. Lá pro meio. Pro. Dia vinte. Vinte e cinco. Pra lá. Já acabou o capim. Não tem mais capim. Capim. É para. Vai. Vai. Se você deixar ele muito alto. Ele vai madurar. Vai dar cacho. Sair semente. Quanto mais baixo. Largar. Melhor. Então. O que eu tô falando aqui. A cilario de milho. No tempo do frio. É um excelente negócio. Por quê? Porque vaca de leite. Ela não pode passar calor. Tempo do frio. Já vai. Favorecer isso. E ela comendo paradinho. Lá no barracão. Dá bom resultado. Então. É isso aí gente. Eu dei esse vídeo pra você. Né. Que. Se você gostar aí. Compartilhe o vídeo. Já se inscreve aí no canal. E esse é o canal. Que auxilia seu dia a dia. No. No trabalho do leite. Então. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.